Fase classificatória do quarto canto do barril da canção gaúcha que tem como patrocinadores o jornal Folha do Noroeste e o complexo de rádios e o complexo de rádios Luz e Alegria e o meu rancho que era escuro de saudade eu vou fazer uma pintura de alegria para te impressionar e te agradar se tu voltar, guria Em ritmo de toada de Francisco Castilhos e Albino Manique por título Mate de Esperança Do lado de lá da Várzea Grande do estado de Santa Catarina da cidade de Cunha Porã A palco do quarto canto do barril da canção gaúcha Jonatas Luiz Walter Vaz Jr. E Jaime Martim Auler Eu vou cevar um mate gordo de esperança com a erva verde do verde do teu olhar Tomar um trago bem graúdo e preparar tudo para te esperar E o meu rancho que é escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar Para te impressionar e te agradar Se tu voltar, guria Eu vou fazer uma pintura de alegria Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Pra ele me ajudar, pra ele me ajudar Pra encontrar o meu Eu nasço forte pra que eu te prenda Então, sem mágoa posso até sentir O que virá depois Esquentar a água infeliz Servir um mate pra nós dois E o meu rancho que é escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar Se tu voltar, guria Eu fiz promessa pro negrinho Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Eu fiz promessa perigo Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Como afirenda Com a pena de alegria Só pra ele me ajudar Só pra ele me ajudar Pra encontrar o meu Eu nasço forte pra que eu te prenda Então, sem pigsio Então sem mágoa posso até sentir o que virá depois Vou esquentar a água e feliz serviço, um mate pra nós dois Obrigado